Daqui a dois meses tem uma puta transferência, desculpa, tem uma super transferência. Gostei, gostei. Não, achei ousado. Achei ousado. Achei ousado. Eu achei ousado. Achei ousado. Isso é grande. Achei potente. Gente, eu tô morrendo de vergonha, assinante. Mil perdões. Mas não é super transferência. Isso já é uma gíria paulista, né? É uma super...